Em um lugar não muito distante daqui, havia uma vila, onde as pessoas gostavam muito de viver. Um dia, essa vila tão especial recebeu a visita de uma fada. Oh, que linda essa vila! Oh, que lindas flores! Foi então que a fada encontrou uma princesa que colhia flores. Mas a princesa parecia triste, porque apesar dos cuidados que tinha com o jardim, as flores estavam murchas. Vendo a princesa desconsolada, a fada se aproximou. O que aconteceu, princesa? Ah, estou triste, porque tem algo acontecendo com as flores. Elas parecem estar tristes também. Então a fada chamou seu amigo Lanterna Verde para recuperar as plantas, com seu raio laser poderoso. Lanterna Verde, nos ajude! As flores estão ficando murchas. Deixem comigo, meu raio laser para renovar o jardim. Mas aconteceu que, sem querer, o raio atingiu um espelho onde a fada se embelezava. Esse espelho especial abriu um portal, que levou a fada para os anos 60. A fada ficou maravilhada, pois foi parar num lugar repleto de equipamentos de som, discos, objetos desconhecidos e fascinantes. Nossa, que legal! Então, apareceu a Batiguel, que nas horas vagas era professora de música. E explicou para a Fadinha. Isso aqui, Fadinha, é um toca-discos. A gente pega um disco, coloca aqui, e aí... E sai um som muito legal. Aqui a gente pode ouvir vários tipos de música. E o que faz mais sucesso hoje em dia, aqui nos nossos anos 60, são os Beatles. Já ouviu falar nos Beatles? Não. Então, vamos ouvir uma música deles? Sim. Sim. Nossa, que legal! Eles contam em inglês? Sim. E existe rock drum nesse canal? Existe. No Brasil, esse movimento é chamado de Jovem Guarda. E eles fazem um rock and roll bem legal. Vamos ouvir? Sim. Ha, ha, cupido, vê se deixa em paz. Meu coração que já não pode mais. Eu amei há muito tempo atrás. Muito legal, mas preciso ir. Vem parar aqui, porque eu viajei no tempo. Eu tenho que procurar um portal que me leva de volta. Adeus, Matiguel! Um belo rapaz que prometeu me amar e me fazer feliz. Porém, ele me passou pra trás. Eu vejo o recusão e meu amor não... A fadinha foi andando, admirando a paisagem e viu uma linda praia onde duas meninas faziam piquenique e brincavam. Ei, meninas, podem me ajudar. Estou procurando o portal do tempo. Mas as meninas estavam nervosas porque avistaram uma tempestade chegando. As nuvens escuras começaram a se aproximar. E a fada também ficou nervosa, pedindo socorro com as meninas para fugir logo dali. Mas Batman, Matiguel e Thor ouviram seus gritos de socorro. Socorro! 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 Vamos, Matiguel e Thor! Temos uma missão. Facilizamos de reforço. Sim! Vamos chamar a Lanterna Verde! Lanterna Verde! Todos usaram seus poderes para dispersar a tempestade e salvar as meninas e a fada. Mas avisaram que precisavam terminar logo o piquenique e brincadeiras. Pois a tempestade voltaria logo. Quando a fada avistou o Lanterna Verde, ficou muito feliz. Lanterna Verde! Me leve de volta para o futuro. Nós precisamos ajudar a princesa. Sim! Vem comigo! Então os dois encontraram o portal e voltaram para o futuro. Ao chegar, viram que a princesa conversava com um lindo menino chamado Príncipe. Princesa, não fique triste. Vou ajudar você a deixar as flores velas novamente. Mas não se assuste! De repente, ele começou a ficar verde e se transformou no Hulk e recuperou as flores. Veja a presença do Jardim Tabelo novamente. Obrigada! E assim, todos ficaram muito felizes e resolveram fazer uma festa. O baile das flores. E convidaram os amigos dos anos 60 que trouxeram seus discos para animar a festa. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Lua de lua, numa noite de esplendor, sinto a força da magia, da magia do amor, mas é tão bom sonhar contigo, oh, lua tão cândido. Tim, 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 raio de lua, tim, 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 baixando vem ao mundo, oh, lua, oh, candida lua, vem sob um banho de lua, numa noite de esplendor, sinto a força da magia, da magia do amor, Mas é tão bom sonhar contigo, oh, lua tão cândido. Tim, 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 raio de lua. Essa história entrou pela uma porta e saiu pela outra, quem quiser que conte outra. Feliz! Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, melhor é ser criança Puli, duli, duli, pé Oh, salame, ligue Oh, solvete, coloré Sonho encantado, onde está você? Puli, duli, duli, pé Oh, salame, ligue Oh, solvete, coloré Sonho encantado, onde está você? A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai ferir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Tududududüte Poyさ啦 meanin qu'oe Sou pente e colore, sonho e cantado Onde está você Tududududúte Poyさ啦 meanin qu'oe Sou pente e colore, sonho e cantado Onde está você Tchau, tchau.